31 de dezembro, último dia do ano e também último papo do ano contigo por aqui, torcedor colorado. E eu já começo esse papo falando sobre Everton Ribeiro, meio campista muito talentoso e experiente que foi sondado pelo Inter há não muito tempo. Quando o Inter fez a sondagem pelo jogador, ou seja, foi ouvir o que o jogador pretendia para a próxima temporada e também demonstrar seu interesse em contar com o atleta para 2024, ouviu o seguinte do staff, que Everton Ribeiro dava preferência por ficar no Flamengo, ou seja, dava preferência por renovar seu contrato com o Flamengo. Diante disso, o Inter não evoluiu a sondagem para uma negociação, ou seja, não chegou a fazer uma proposta oficial, mas seguiu monitorando a situação do atleta. E agora, o Internacional acabou recebendo sinal verde para evoluir por Everton Ribeiro. Isso porque o jogador não chegou a um acordo de renovação com o Flamengo. E o seu contrato acaba hoje, ou seja, a partir de amanhã, Everton Ribeiro já é um jogador livre no mercado. A intenção e a preferência de Everton Ribeiro realmente era seguir no Rio de Janeiro para a próxima temporada, mas não chegou no acordo, ao menos até o momento, com a equipe carioca para uma renovação. Isso porque Everton Ribeiro quer um contrato de dois anos, enquanto o Flamengo quer renovar por somente mais um ano. Além disso, o Flamengo quer baixar o salário do jogador e o jogador não está disposto a aceitar uma redução salarial. Como chegou no último dia do ano, último dia de contrato, e não conseguiu chegar a um acordo pelo Flamengo, Everton Ribeiro deu o sinal verde para que seu staff ouça as propostas. Negocie com outros clubes que anteriormente já demonstraram interesse pelo jogador, caso do Internacional. Então, neste momento, o Internacional ganha um sinal verde para avançar na negociação por Everton Ribeiro. Agora, o jogador está disposto a ouvir a proposta do Internacional para a próxima temporada. Ou seja, o que até então era somente uma sondagem, agora pode evoluir para uma negociação. Repito, a partir de amanhã, Everton Ribeiro está livre no mercado. E o jogador conta com o interesse do Internacional para 2024. Já está ciente desse interesse do Internacional para a próxima temporada. E agora dá sinal verde para ouvir o projeto do Inter para ele. Além do Inter, Cruzeiro, Fluminense e São Paulo também já sondaram o jogador anteriormente e também devem buscar avançar em uma negociação. Cabe ressaltar que, embora Everton Ribeiro fique livre no mercado a partir de amanhã para assinar com qualquer outro clube, não é uma negociação fácil. Porque, apesar de não ser um jogador mais jovem, tem 34 anos de idade, mas é um jogador de muita qualidade, multicampeão e, sim, muito valorizado ainda no futebol brasileiro. Como falei agora há pouco, o Inter não está sozinho nessa. Everton Ribeiro conta com sondagens, com interesses de outros clubes brasileiros. Mas, sim, a partir de amanhã, a partir deste dia 1º de janeiro de 2024, o Inter pode avançar por Everton Ribeiro, tentar a contratação do jogador, sem ter que pagar qualquer multa para o Flamengo. E agora não é informação, é opinião. É um jogador que eu gosto muito, tem muita qualidade, mas hoje eu não vejo como titular do Internacional. Hoje eu não vejo Everton Ribeiro entrando no lugar de ninguém no time comandado por Eduardo Cudê. E tenho minhas dúvidas se o jogador realmente ainda tem intensidade, a intensidade exigida por todos os times que são treinados por Eduardo Cudê. Tem qualidade? Demais. É um jogador de muita classe. Mas eu não sei até que ponto realmente vale o Inter muito provavelmente pagar um salário alto para ter um jogador que hoje, ao meu ver, não tem condições de titularidade no Internacional. E ontem eu trouxe a informação por aqui de que o Inter procurou o goleiro Tadeu do Goiás, uma proposta por empréstimo que acabou não sendo aceita pela equipe goiana. Bom, hoje o site Revista Colorada traz a seguinte informação, de que o Inter procurou também o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. O representante do jogador confirmou, inclusive, para o site Revista Colorada, de que houve esta procura do Inter, houve esta demonstração de interesse, mas até o momento não há uma proposta oficial por Felipe Alves. Lembrando, o presidente Alessandro Barcelos disse que virão reforços para todos os setores, defesa, meio e ataque. E o Inter, sim, procura um goleiro experiente, este é um perfil traçado já, um goleiro experiente para ser reserva de Rocher. Até porque Rocher, na metade do ano, vai para a Copa América e desfalca o Inter por nove jogos. Hoje o Colorado tem Kehler no banco de reservas, que infelizmente já não passa mais confiança para o torcedor. A diretoria colorada, com certeza, está atenta em relação a isso, tanto é que está buscando uma outra opção no mercado. E, repito, é o mesmo perfil. Tadeu e Felipe Alves, dois goleiros experientes e de qualidade. E ontem, jornalistas esportivos do mundo todo acabaram deixando a torcida colorada em êxtase. Isso porque diversos colegas de imprensa espalhados pelo mundo cravaram que Borré será jogador do Internacional em 2024. Que faltam pouquíssimos detalhes, que o Inter realmente avançou bastante na negociação para contar com o colombiano para a próxima temporada. Mas hoje, o jornal Bild, lá da Alemanha, que cobre o futebol alemão, traz uma informação muito ruim. De que, embora o Inter esteja, sim, muito avançado com Frankfurt e com Borré, o Werder Bremen não quer, não pretende liberar Borré de seu empréstimo, que vai até a metade de 2024. Hoje, o jogador é titular por lá, está indo muito bem por lá, e o Werder Bremen, então, segue irredutível. Não quer liberar um de seus titulares para vir jogar no Internacional. Ainda conforme o jornal alemão, devido à proposta do Internacional e este avanço na negociação, o Werder Bremen cogita comprar o jogador. E se realmente se confirmar, olha, dificulta bastante para o lado do Inter. Porque hoje, o Inter não tem como disputar uma contratação com valores em euros com uma equipe alemã. Então, sim, torcedor colorado, enquanto diversos colegas de imprensa de todo o mundo estão cravando Borré no Internacional, o Werder Bremen segue irredutível em liberar o jogador de seu empréstimo. E, aliás, tem deixado claro isso, porque após a divulgação desta negociação do Internacional com o jogador, o Werder Bremen já fez entrevista de Natal com o Borré, e hoje a publicação de Ano Novo do clube nas redes sociais é justamente também com o Borré. Parece um sinal bem claro do tipo, olha, estão tentando, mas o jogador é nosso e nós não vamos abrir mão disso. Então, uma péssima notícia que vem da Alemanha, país onde o Borré está jogando. O Werder Bremen não somente não pretende liberar o jogador de seu empréstimo, quanto também está analisando comprar o jogador, o que pode dificultar muito para o Internacional. E cabe destacar que nos bastidores do Inter há uma confiança muito grande de que Borré, sim, será reforço do clube para a próxima temporada. E há, sim, esta confirmação de que o negócio está avançando, que o negócio evoluiu nos últimos dias. Inclusive, como eu trouxe informação para vocês em primeira mão, exclusiva aqui no canal durante esta semana, o Inter estava preparando uma nova proposta que também ofereceria um valor para que o Werder Bremen liberasse o jogador antecipadamente. No início, inclusive, se falava que o jogador teria uma cláusula no contrato com o Werder Bremen, que se viesse uma proposta de compra, o Werder Bremen teria a obrigação de liberar o atleta. Mas esta cláusula não existe. Esta informação não procede. Então, o Inter, no início desta semana, estava preparando uma nova proposta que previa também uma compensação financeira para o Werder Bremen. Mas o que parece é que a equipe alemã realmente não quer facilitar a saída do jogador, não quer liberar o jogador e está disposta, conforme a imprensa alemã, a entrar numa disputa com o Internacional para comprar o atleta de vez. Então, sim, enquanto alguns colegas jornalistas, inclusive Fabrício Romano, hoje o maior jornalista esportivo do mundo, cravam que Borré será jogador do Internacional em 2024, que faltam pouquíssimos detalhes, o Werder Bremen deixa claro que eles não vão liberar, ao menos não tão facilmente. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que você acha de Everton Ribeiro no Internacional na próxima temporada. Tu concorda comigo que hoje ele não seria titular do Internacional? Ou seria titular sim e alguém teria que sair do time para dar lugar para Everton Ribeiro? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E qual o teu sentimento em relação a Borré? Tu acha que vem? Tu está no time dos otimistas ou tu está no time dos cautelosos? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E para ti, que fortaleceu o trabalho, me acompanhou durante todo este ano por aqui, desejo um feliz ano novo repleto de paz, saúde, dinheiro, felicidade e muitas realizações. Tudo de melhor que a vida possa te dar. Aproveita a data de hoje, que ano que vem tem muito mais por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!